O Rolim de Moura Esporte Clube está de volta e promete agitar o cenário do futebol de Rondônia nesse ano de 2024. A equipe, mirando na Série B do Campeonato Rondoniense, realizou uma contratação importante para a temporada. Desde o ano de 2023, o Rolim Esporte Clube, o REC, está preparando a sua equipe para poder entrar no cenário esportivo rondoniense. Uma das grandes apostas do Rolim de Moura é o atacante Walter, ex-atlético e fluminense. Faz o cruzamento, rasteirinha para Walter, tocou, esquerdinha. Livre no mercado desde a sua saída do São Borja, ele chega à cidade no dia 3 de agosto para reforçar o time. Walter, com passagens por clubes como Porto, em Portugal, Goiás, Atlético e Cruzeiro, traz a sua experiência e habilidade para contribuir com o clube nesse retorno marcante. Conversamos com Renato Rodrigues, diretor de marketing do REC, a respeito do retorno do time. Trazendo essa grande novidade, que é o atacante Walter, vai fazer parte do elenco do Rolim de Moura Esporte Clube, vai se apresentar com a gente na competição da Série B. Vem trazendo aí todo o seu know-how, o cara é multicampeão, tanto no Brasil como fora, na Europa também garantiu vários títulos individuais. E é um cara que veste mesmo a camisa de todos os clubes por onde passou. E eu tenho certeza que no Rolim de Moura não será diferente, vai ser o nosso camisa 18 e com certeza vai nos garantir o ano que vem estar na elite do futebol rondoniense. E a respeito do besão rondoniense e sobre a reestruturação do REC, o que você gostaria de falar para o público para deixar eles mais por dentro? Quais são os planos para o futuro? Então, a equipe do REC ressurgiu depois de 10 anos, o Rolim de Moura Esporte Clube esteve parado. O ano passado, por intermédio do nosso presidente Anderson Lins, um sonho que ele sempre teve, foi mascote do clube. E ele sempre almejava trazer de novo a emoção de trazer os rolimmorenses para o estádio Ângelo Cassol, para viver as emoções de torcer pelo clube da cidade, que é o Rolim de Moura. O ano passado, nós conseguimos estar participando do sub-20, ficamos em terceiro lugar, um belo trabalho foi feito. E também, nas categorias de base, conseguimos conquistar um grande título, que foi o campeão sub-15, do rondoniense sub-15. E assim, são os planos do Rolim de Moura, da agora para frente, claro, sempre muito humilde, porque é o time da cidade. Hoje, nós somos movidos pelo apoio e patrocínio do comércio local, dos empresários que reconhecem o nosso trabalho e acreditam que o Rolim de Moura precisa sim ter um time com a cara da cidade. A estruturação teve início com o antigo presidente Anderson Lins, que por motivos políticos afastou-se do cargo recentemente. O Rolim de Moura Esporte Clube está pronto para escrever um novo capítulo em sua história e contar com o apoio apaixonado de sua comunidade.